No governo do usurpador traidor Michel Temer foi aprovada a famigerada reforma trabalhista que prometia milhões de empregos. O governo do atual presidente miliciano Jair Messias Bolsonaro continuou o desmonte do Estado brasileiro e a precarização absoluta do trabalho no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva e a deputada federal Gleisi Hoffmann, que é também presidenta nacional do PT, indicaram em tweets esta semana que se o Partido dos Trabalhadores, a esquerda brasileira, vencer as eleições deste ano, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, ano que vem, a reforma trabalhista brasileira que escraviza a classe trabalhadora pode ser revogada. Na minha opinião, uma das mais importantes notícias desse início de 2022, ano eleitoral. Fique conosco até o final, a gente vai compartilhar essa notícia com você, trabalhador, trabalhadora da juventude brasileira. Quero começar pedindo, por favor, se inscreva no canal, tua inscrição é gratuita, mas ajuda demais. Esse é mais um canal, mais um espaço que debate de forma direta com o trabalhador, com a trabalhadora, com a juventude brasileira, temas que a chamada mídia corporativa comercial não aborda ou tenta esconder. Michel Temer, o usurpador, o traidor, governou o Brasil logo após o golpe de 2016 que derrubou a Dilma Rousseff. Fez um monte de besteira e uma delas foi a aprovação da reforma trabalhista, repito, para vender para a sociedade a ideia, eles prometeram que se não fizessem a reforma trabalhista, se ela não fosse aprovada, o Brasil acabaria. A reforma trabalhista foi vendida como uma reforma que criaria milhões de empregos e daria segurança jurídica no Brasil. eu pergunto para você, isso aconteceu de forma nenhuma. Quem acompanha minimamente a realidade brasileira está constatando. Nós temos hoje mais de 12, 13 milhões de desempregados e desempregadas. o cara, quando você está com fome e pede no restaurante uma comida, um santuíche, o cara, o rapaz, a jovem, que vai te entregar numa moto a comida, ganha em média 5 reais, 5 reais, para entregar essa comida para você. Não tem nenhum direito. Ele trabalha, essas pessoas trabalham de domingo a domingo sem nenhum direito. Quando você pega um Uber, uma 99, para ir trabalhar, para ir na casa de alguém, esse motorista ou essa motorista não tem nenhum direito. nenhum direito. Então, a reforma trabalhista, que usou como modelo a reforma trabalhista espanhola, que está sendo revogada lá na Espanha, está sendo, não, foi revogada na Espanha, aqui no Brasil, destruiu empregos e precarizou o trabalho no país. Por isso que essa notícia é muito, mas muito importante, na minha opinião, e nós temos, claro, que compartilhar com você, dê um gostei agora, se você, claro, estiver gostando. Lula e Glaze falam em revogar a reforma trabalhista. O PT sinalizou nesta terça-feira que poderá revogar a reforma trabalhista, aprovada em 2017 no governo Michel Temer, no esteio do golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, que retirou uma série de direitos trabalhistas e precarizou as relações de trabalho. Nesta segunda-feira, a presidenta do PT, deputada Glaze Hoffman, classificou como notícias, ao viçareiras, a revogação da privatização de empresas de energia na Argentina e da reforma trabalhista na Espanha. Olha o que ela falou. A reforma espanhola serviu de modelo para a brasileira e ambas não criaram empregos, só precarizaram os direitos. Já temos o caminho, disse Glaze. Já na terça-feira, ontem, o ex-presidente Lula afirmou pelo Twitter que a reforma trabalhista promovida pelo presidente espanhol, Pedro Sanches, deve ser acompanhada de perto pelos brasileiros por estar recuperando direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. E aqui está o Twitter da Glaze, e aqui o tweet da Glaze, é aqui o tweet do ex-presidente Lula. É importante que os brasileiros acompanhem de perto o que está acontecendo na reforma trabalhista da Espanha, onde o presidente Pedro Sanches está trabalhando para recuperar o direito dos trabalhadores. Então está aí uma notícia, na minha opinião, talvez das mais importantes desse início de ano. Glaze e Lula falam em revogar a reforma trabalhista. Se você gostou do vídeo, escreva aqui teu comentário. Muito, mas muito obrigado. Continue nos apoiando e até o próximo.